Tô aqui na Ótica Americana, hoje nós vamos falar de lentes de contato. Você sabe que toda vez que eu apareço aqui na Ótica Americana, tô sempre de óculos, porque eu uso óculos. Hoje tô de lente, porque nem todo dia a gente quer colocar óculos, né Paulinha? É verdade. Pra um conforto e uma praticidade, a lente de contato funciona muito, não é? Muito bem. Às vezes vai fazer um esporte, quer colocar lente. A gente que é mulher gosta de fazer uma maquiagem, às vezes ir no evento, colocar lente de contato. Acho super válido você que usa óculos aprender a usar lente de contato. Isso mesmo. E aqui na Ótica Americana nós temos muitas opções de marcas, modelos pra você, o que você sentir mais confortável. Inclusive temos aqui uma opção das lentes One Day. Eu acho sensacional, porque é bem mais fácil o cuidado, né Paulinha? Isso mesmo. Essa daqui você não precisa ter exatamente o produto, você usou, joga fora. E a gente que usa lente também, nem todo dia a gente vai usar, a gente que usa óculos, nem todo dia vai usar lente de contato. Então é legal ter One Day, porque aí você coloca só naquele dia esporádico e já joga fora, né? Isso mesmo. Principalmente se você for fazer uma viagem e ir à praia. É. Porque isso, lente de contato com areia, não funciona legal. Mas pra quem usa todos os dias é legal ter essa mensal, né? Isso mesmo. Gente, além disso tem as lentes coloridas, tem a de vários tipos de hidratação diferente pra você se sentir mais confortável. Tem os produtos também, né Paulinha? Agora trabalhamos com os produtos. Então aproveita, viu? E tem promoção! Isso mesmo. Você comprando quatro caixas, vai pagar apenas três e a quarta vai sair de graça. Olha que interessante. Pode parcelar? Pode parcelar a partir da compra de segunda caixa. Aproveita, passa o endereço pra gente. Ótica Americana está aqui na Avenida Silos, 1827 com um amplo estacionamento. Ótica Americana. A qualidade que você conhece com o atendimento que você confia.